Olá, muito boa tarde, sabadão 21 de novembro de 2015 e o Bom Demais está no ar. Hoje o programa está bem especial, cheio de novidades pra você. De olho no que vai rolar no programa de hoje. E no programa de hoje você vai ver dicas de beleza. Acompanhe o passo a passo de uma reconstrução capilar. Veja, cobertura da Feira das Plantas do Colégio Positivo. E da Feira do Empreendedorismo do Colégio São Sebastião. E mais, confira tudo o que rolou no show do cantor Fábio Júnior. Tudo isso e muito mais no Bom Demais de hoje, que já está no ar. Bom, e eu começo o Bom Demais de hoje falando pra vocês de casa sobre educação. A gente esteve presente na Semana da Administração da Faculdade Seut, que recebeu muitos convidados. Vamos ver. Aconteceu entre os dias 5 a 7 de novembro, no auditório da Faculdade Estácio Seut, a Semana da Administração, que se firmou como a maior feira de estágio, emprego, empreendedorismo e profissão de Teresina. O evento contou com exposição de micro e grandes empresas mostrando seus produtos. Feira de estágios e empregos, feira do empreendedor, encontros de empresários, gestores de RH e palestrantes, como a publicitária e ex-secretária de empreendedorismo do Estado, Larissa Maia. Hoje acontece uma jornada, mais uma etapa, talvez a finalização do encontro de administração dos alunos da Estácio Seut. A proposta é aliar a teoria à prática. Você sabe que uma sala de aula sem a prática, sem a experiência de mercado, não vale a pena. Então a ideia é trazer prática pra garotada e possibilidade de discussão. A direção da faculdade comemora mais um ano de sucesso da feira. O sucesso da jornada foi postado pelos alunos nas diversas redes sociais. Quero agradecer a participação de todos aqueles nossos alunos convidados, dos participantes, das empresas convidadas, perdão, dos visitantes que estiveram aqui. E sem dúvida foi um sucesso mais uma vez garantido na nossa jornada, que já é uma marca aqui na nossa cidade. E o mais bacana foi ver todo o empenho dos alunos da faculdade engajados nesse projeto. Coordenar essa turma é um prazer imenso, porque nós temos aqui um aparato de professores, um aparato de tecnológico, um aparato de estrutura muito grande. Então é muito prazeroso pra mim, muito prazeroso pra nossa equipe estar realizando esse evento hoje, que foi um sucesso com todos esses palestrantes que deram um show de bola, que deram aí o tudo, né? E é muito bom. Bom, tá aí então. E pra você estudar numa faculdade boa, tem que passar, claro, por um colégio de qualidade, não é verdade? Então quero te dar uma dica de uma escola que é referência hoje na zona sul de Terezina. Se você mora na zona sul, nas redondezas, o lugar certo pra você estudar é, com certeza, do Colégio Positivo, que desenvolve métodos educativos e programas pedagógicos específicos para crianças e adolescentes que necessitam de um olhar diferenciado quanto a sua identidade e seu potencial de aprendizagem. Do maternal baby ao terceiro ano do ensino médio, tempo integral para alunos de do segundo ao quinto ano, projeto político inovador, salas amplas e climatizadas, professores qualificados, projetos interdisciplinares, quadra de esporte própria e mais, judô, balé, natação e escola bilingue. E sabe qual é o mais bacana? O Colégio Positivo tem equipe multidisciplinar e mensalidades acessíveis a seu bolso. O trabalho feito pela equipe do Colégio Positivo consiste em acolher o aluno com suas características, ajudando-o a construir uma nova relação consigo próprio e com sua aprendizagem acadêmica e de vida. Está esperando o quê para fazer parte dessa família? Para 2016, as matrículas já estão abertas. Instituto Educacional Positivo, conjunto Bela Vista 2, quadro 86, casa 34. Telefone para contato no seu vídeo. E nossa equipe esteve presente na feira de plantas que o Colégio Positivo fez esse ano, levando seus alunos a ir para uma praça onde eles estavam explicando várias plantas para o público em geral. A gente esteve lá registrando tudo o que aconteceu. Dá uma olhada. Gente, olha só onde é que eu estou. Eu estou aqui na praça principal do Bela Vista 1, onde está acontecendo a primeira feira das plantas do Instituto Educacional Positivo. Estou aqui no nome dessa criança, não, eles não são crianças, eles são jovens adolescentes, empenhados com o ensino de qualidade, não é isso, meninos? Olha, eu vim aqui para o meio deles para saber entender um pouco mais, conhecer também as plantas que eles trouxeram aqui para essa exposição maravilhosa. Quero saber se estão animados. Estão animados, gente? Sim! Gente, agora eu vou conversar com dois alunos do Instituto Educacional Positivo, que estão aqui empenhados, fazendo acontecer na primeira feira das plantas, que é a Yolanda e o João Pedro. Tudo bom, Yolanda? Tudo. Minha, me conta, que sucesso a feira de vocês, hein? Sim, a gente está sendo uma experiência ótima, a gente está mostrando diversos conhecimentos sobre vários tipos de plantas e as pessoas estão adorando. E você, João Pedro, me conta, como é que você está achando? Ah, está muito bom, aqui o movimento está muito bom, a gente trouxe várias plantas e estamos aí demonstrando para as pessoas aí de como vai ser, de como é as plantas aí, como acontecem e a importância delas, de como tomar seu devido cuidado. Kailini, me fala, quais são as plantas aqui que vocês estão apresentando, que eu já vi que estão lindas? Aqui são plantas carnívoras. Plantas carnívoras? É, então me explica, mulher. Eu vou explicar sobre as nepentas, que são essas maiores. Certo. Elas são plantas... É a primeira vez que eu vejo uma planta carnívoro na minha vida. É porque elas são muito raras, elas... As nepentas existem mais nas ilhas do Pacífico e poucas vezes aqui no Brasil. Elas se alimentam dos insetos, é isso? É, elas soltam um líquido digestivo que digere esse inseto e só faz sugar os nutrientes que tem nesse inseto para a planta, que vai para a folha, que como tem essa ligação aqui, ó, que vai para a folha, que vai para o caulo e nutre toda a planta. Gente, olha só, agora eu estou aqui do lado do grande idealizador de tudo que está acontecendo por aqui, que é o professor Darlison Giovanni, que foi, na verdade, o mentor de toda essa feira, né, professor? Conta para a gente como é que surgiu a ideia. Bom, na verdade, a gente trabalhou, né, o Reino Plante durante dois meses em sala de aula, a gente viu uma série de características e a gente viu um pouquinho a necessidade de tirar esse conhecimento da sala e passar para a sociedade, né? Então a gente teve essa ideia de trazer para cá, para a Praça do Bela Vista, a primeira feira das plantas do Instituto Educacional Positivo. A gente viu mostrar a grande utilidade delas, né, para o mundo de maneira geral. Toda a escola, todo o Instituto Educacional Positivo trabalhou em conjunto, né, a gente está aqui com todos os alunos da escola, alunos de escolas vizinhas, enfim, a direção da escola, os professores, todos envolvidos, né, neste grande evento. Vai, Davi, me conta que planta é essa que você tem na mão. Essa daqui é a peão roxo, ela é uma planta tóxica, ela vem do, seu nome científico é jatrofa, gocipifolia, ela é uma planta de pelgativo. Graças aos glicosídeos que estão situados na casca da sua semente, ajuda ao tratamento da gota. Aí ela, quando misturado com óleos puros, ela consegue acelerar, ela consegue acelerar a cicatrização de furúnculos. Ela é tóxica, pois produz, quando se toca nela, uma toxina chamada toxulamum, que causa náusea e vômito. E uma grande curiosidade sobre ela é que ela é muito popular no Brasil, mas muito mais aqui no Nordeste. Olha aí, gente, estou passada com o Davi, que ele me deu uma aula agora, ele sabe tudo da planta. Estudou direitinho, hein, Davi? Sim, desde o começo do mês passado que eu estou estudando sobre essa planta e um pouquinho sobre cansanção. Davi, você é muito amorzinho, muito amor, dá um beijo. Obrigada. Adorei a explicação. Bom, e olha, para tudo isso que está acontecendo com muito sucesso, tem que ter por trás, com certeza, uma direção empenhada com o ensino, com a educação desses jovens, né? E ele está aqui do meu lado, o diretor do Colégio Positivo, Júlio. Júlio, quero saber para você hoje como é que é estar realizando esse evento. Na realidade, Suiane, esse processo extracurricular, ele faz parte do nosso projeto político-pedagógico, que é trazer o ensinamento que o professor dá em sala de aula para fora da escola. E os alunos, eles se envolvem, eles procuram fazer tudo da melhor maneira possível e a gente sempre apoiando a iniciativa, tanto do professor, dos docentes, como dos alunos, né? Tivemos a Feira das Exatas, que é onde a gente envolveu toda a matemática. Tivemos também a Feira das Línguas, né? A Feira de Línguas, que foi a língua estrangeira dentro. E tivemos agora a Feira das Plantas. E no dia 28, agora próximo, teremos a Feira do Empreendedor, dos JEPs, os primeiros empreendedores, uma parceria com o SEBRAE. Para quê? Para desenvolver exatamente o processo de ensino e aprendizagem desses nossos alunos. O Instituto Educacional Positivo, a gente está aqui hoje com o sétimo ano realizando essa atividade. Mas o Instituto é referência aí no Piauí, é referência em Teresina, vem se destacando muito aqui no sul da nossa cidade. Me conta, quais são as outras séries que você tem? É, nós temos desde o berçário, desde alunos de um ano e sete meses, ao terceiro ano do ensino médio. Então, nós temos uma educação voltada para essas crianças. Ensino infantil completo, ensino fundamental completo, ensino médio completo. E em 2016, nós estamos com o tempo integral. O aluno, o papai, que tem problema de deixar a criança em casa, nós teremos em 2016 o tempo integral. Ou seja, a criança vai entrar às sete da manhã e só sai às 18 horas. E a gente, nesse período, a criança tem o ensino básico, aí tem a atividade diversificada, que seria um esporte, tem a aula de reforço, tem um acompanhamento com o fonodiólogo, uma equipe multidisciplinar que está dentro da escola. Então, a nossa escola hoje, aqui dentro do Grande Bela Vista, ela realmente está trabalhando com esse intuito de ajudar a comunidade e de trazer uma educação de qualidade. Bom, viu só, hein? Só criança linda, criança aí com o assunto bem afiado, na ponta da língua. Os alunos do Colégio Positivo estão realmente de parabéns, tá bom? Já, já, eu quero te falar de mais um colégio aqui no Bom Demais, de um colégio que é referência agora na zona norte da capital. É, Terezinha, está cheio de colégios bons, viu? Mas, antes, quero dar uma super dica para você, que é com muito prazer que a gente volta a essa parceria de sucesso, porque eu super me identifico com a marca e sou apaixonada pela IUF. IUF, a moda com atitude. A partir de agora, todos os sábados, eu estarei sempre usando aqui no Bom Demais os looks imperdíveis da IUF. E, claro, para você estar bonita e descolada, nesse final de ano, tem que passar na IUF e conhecer a coleção, que está lindíssima. Gente, olha, eu estou apaixonada por esse vestido que eu estou usando hoje aqui no programa. Olha só que vestido lindo, top, hein? Eu super adorei, inclusive já está no meu guarda-roupa. Esse azul royal, lindíssimo, que está super na moda, bem glam, bem glamour, né? Pois é, olha, com babadinho aqui na ponta, super justo no corpo, modela o corpo da mulher, veste super bem e faz parte das novidades da loja. E olha só o colar, esse maxi colar da IUF é incrível. Olha só que maxi colar tudo. Gostou? Eu super adorei. Então, se você gostou, faz o seguinte, passa logo na loja para conferir a coleção dessa semana, que está imperdível. Porque lembrando que toda semana tem coleção nova na loja e não importa o seu estilo, tá? Não importa se você é moderna, básica, descolada, casual, eu tenho certeza que lá na IUF você vai encontrar sempre um look que é a sua cara. Aproveita aí para tirar aquele look, né? Leva para casa, para as festas de fim de ano, porque olha, a coleção lá na IUF está bombando de novidades. Tudo que você vê aí nas novelas, nas blogueiras usando, tudo você vai encontrar com modelos exclusivos lá na IUF. Eu uso, indico e aprovo a marca. IUF, a moda com atitude. Teresina Shopping ou Praça do Caribe no Shopping Riverside. Telefone para contato no seu vídeo. Perde tempo não, dá uma ligadinha logo lá na loja, separa teu look para o final de semana e arrasa! Porque com os looks da IUF não dá para fazer feio, tá bom? Bom demais, você vai me participando também de uma feira super bacana. É a JEP, a Feira de Jovens Empreendedores Primeiros Passos, que foi realizada pelo Instituto São Sebastião, um super colégio que fica localizado na zona norte da capital. Alunos inteligentíssimos fizeram essa feira, olha, render bastante. A gente deve ir por lá registrando tudo, dá uma olhada. Bom, gente, agora aqui no Bom Demais, eu vou te mostrar jovens de atitude. É porque eu estou aqui na zona norte da capital para te mostrar a segunda feira que o Instituto Educacional São Sebastião está realizando, que é a JEP, Jovens Empreendedores Primeiros Passos, Inovação e Atitude, onde alunos, professores e pais participam dessa grande feira. E para começar, olha, eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aqui nessa parte do evento, que é a Feira das Línguas. Qual o país que vocês estão representando? Austrália. É, deixa eu falar aí, cada uma de vocês, como é teu nome? Nachane. Maria Luisa. Andressa. Maria Luana. Angela. Letícia. Todas vocês são na Austrália agora, não é isso? É. Então me conta, quero saber mais da Austrália, que eu não sei de nada, tá? Me conta como é que é lá na Austrália. Lá na Austrália, eles dormem cedo, às 9 horas tudo se fecha. Em restaurante, às 5 horas. E lá eles não possuem carne, comida típica, não possuem. Meninas, obrigada, tá bom? Vou para a Inglaterra agora, que é aqui do lado. Tchau. Que é assim, ó, da Austrália, por lá, que é, que é a Inglaterra? Claro. Ah, então me conta, me conta como é teu nome? Mayara. Mayara, me fala um pouco mais aí sobre a Inglaterra. A Inglaterra tem um governo parlamentarista, ela tem mais ou menos uns 130 mil quilômetros quadrados de terra, o seu idioma é o inglês, né, de fato. E a comida típica é brigadeiro e... Ai, gente, mentira, é brigadeiro? Isso, brigadeiro, chocolate, é tradicional. Então, só engorda lá, então, né? Só engorda, isso. Porque é muito, é muito rico, é uma cultura de lá, que é o chá inglês, que é muito divulgado lá na Inglaterra, né? Você é o professor aqui? Sim, sim, sou professor de língua espanhola, da escola. Foi eu que desenvolvi o projeto. Ih, é o professor? E o professor Henrique. Professor Henrique, então me conta um pouco mais sobre esse projeto. Já vi que os alunos estão aqui todos empolgados, né, isso? Isso. A intuito desse projeto foi trazer da sala de aula para um estande desse, para os alunos colocar em prática aquilo que eles veem no dia a dia, a questão do vocabulário, a questão cultura, geografia, a música, a culinária. Vamos continuar passeando aqui por essa feira maravilhosa, gente? Ah, eu aceito, olha! Da Inglaterra, né? Nossa, uma comida típica. Então o pessoal engorda muito. Vocês que fizeram? Hum-hum. Gente, delícia! Adorei a Inglaterra. Obrigada. Me conta aí o que vocês aprenderam do Canadá. Que ele é o segundo maior... Que ele é o segundo maior país em área territorialmente, ficando apenas atrás da Ásia. Olha, o que mais te chamou a atenção, estudando o Canadá? A que me chamou mais atenção foi os principais cantores de lá, que é o Jason Bieber, a Kali Haidessa e a Irving. E vocês vieram toda do estilo. Isso, a gente vai representar uma das modelos dos Estados Unidos. Não vamos dizer assim modelo, vou apresentar a moda dos Estados Unidos, a moda Verão. E ela vai ser a nossa Michelle Obama. Gente, que responsa! Tá toda elegante quanto a Michelle Obama, tá vendo? É uma responsabilidade grande, porque é uma mulher que, meu Deus, dizem que por trás de todo homem é uma grande mulher. E eu acredito que por trás do Barack Obama, tem ela ajudando eles nas decisões. Bom, gente, olha, pra tudo isso tá acontecendo, é claro que tem gente por trás disso. Gente boa, realmente, que acredita no potencial desses alunos. Que é a diretora do Instituto Educacional São Sebastião, que tá aqui do meu lado, que é a Francimar. Francimar, que feira bonita que vem acontecendo já pelo segundo ano consecutivo, né? Dá pra ver no olhar dos alunos, toda a empolgação deles com esse evento. E eu quero que você curte o pessoal de casa, tudo que tá acontecendo por aqui. A segunda-feira do JEP, que é Jovens Empreendedores Primeiros Passos. Então, já é a segunda-feira que tá acontecendo. E a cada momento, a cada momento que se fala do JEP, está havendo um crescimento entre eles. Porque eles gostam, eles fabricam, eles confeccionam os produtos e eles vendem. Então, hoje, é a culminância, eles estão vendendo os produtos que durante dois meses eles passaram, confeccionaram. Eles foram em busca, não só eles, como os pais também. Inclusive, tem pais compartilhando, tem pais aqui vendendo os seus produtos. Isso é importante pra escola, porque a gente tá vendo essa interação. Todos os pais estão aqui, radiante, né? Contemplando todos esses produtos feitos, confeccionados pelos próprios filhos deles. Vamos conferir agora o que essa garotada tá fazendo de bom e vendendo aqui os produtos pra comunidade. Eu quero saber o que vocês estão vendendo aqui hoje, o que é? Nós estamos vendendo, assim, tipo coisa de plástico, tipo reciclando. Temos aqui, a gente vende essas tacinhas feitas com CD e aquela parte de cima da garrafa de refrigerante. Olha que interessante. Uma fruteira, onde a gente coloca frutas de palito de picolé, com azul e verde. Foi feito pelo pai do Gustavo, meu colega. Aí ela custa, quanto é? 15 reais. 15 reais. Você fez alguma coisa aqui? Sim. Eu fiz esse abacaxi, você pode, a gente pode botar, assim, tipo, no meio da mesa. Pode botar várias coisinhas aqui dentro. E você teve a ideia de fazer o abacaxi? Aham. De repente, assim, eu tava, eu tava cortando e de repente surgiu. Aí. Quero saber que vocês estão fortes, se comeram bem. Tudo bom? Tudo bom! Ah, tão afinado, tão afinado. Aqui é o cantinho do sabor, né? Onde tudo afeta com carinho e amor. E aí, o que vocês estão vendendo? Como é que é? Ah, a gente vende, é, o bolo, mini pizza, paçoca, Marisabel, arrumadinho, limpadão, lasanha e tudo mais. Quem foi que cozinhou aí? Quem foi que fez as comidas? Como é que foi? A gente mesmo foi que fez as comidas pro Jeppe. Aí, você não quer degustar um pouco do creme de galinha que a gente fez? Aí, eu quero, eu quero muito. Deixa eu provar aqui, gente. Vamos lá. Menino do céu. Tá muito bom. Bate. Arrasou. E olha, gente, outro estande que tá vendendo bastante aqui na segunda-feira do Instituto São Sebastião, é aqui o estande das meninas do primeiro ano, o aconchego das ervas. Não é isso, lindezas? Olha que lindas aqui comigo. Professora, fala pra gente o que as crianças estão trabalhando hoje. Estão trabalhando as ervas aromáticas, né? Eles produziram colônias, água aromatizante, caixinhas para presentes, saquinhos das ervas, sachês perfumados, desinfetantes. Eles foram quem desenvolveram o próprio trabalho deles. Isso aqui é produção deles. Diretoria, esse é um ano que vem se encerrando. O Instituto Educacional São Sebastião é referência de aqui na Zona Norte. É tempo de comemorar as conquistas e quero que a senhora diga pro nosso público como é que foi esse ano no colégio, o que é que tem de novidade pra 2016. Ah, esse ano foi um ano, assim, de muitas conquistas. Graças a Deus, todas realizadas. O próximo ano que nós temos de novidade é o ensino médio, que eu estou colocando agora o primeiro ano do ensino médio. E gostaria de falar pra todos os alunos que a gente tá colocando o ensino médio. Então, nós vamos ter do primeiro ao nono ano e o ensino médio futuramente, que é o próximo ano. E as matrículas já estão abertas. Gente, já é Natal aqui no Instituto São Sebastião. Olha só que apresentação lindíssima dessas criancinhas, dessas licenças aqui do colégio, alunas. Olha só que fofas, gente! Olha, eu quero dizer que foi com muito prazer que eu estive participando dessa feira lindíssima do Colégio São Sebastião. Toda a equipe da escola, diretoria, os professores, os alunos, estão todos de parabéns. Foi muito bonito que a gente viu por lá, o que vocês acabaram de acompanhar na matéria. Alunos super empolgados e empenhados, realmente, em fazer bonito, viu só? E você, já conhece o Colégio São Sebastião? Pois é, olha, seja qual for o caminho que você irá seguir, faça a escolha certa e prepare-se para todos os desafios. Venha estudar no Instituto Educacional São Sebastião, que prepara o aluno para a vida escolar, familiar e social, sempre respeitando de forma singular o ritmo, interesse, habilidades pessoais e nível de abstração, tendo como pilares de sua filosofia de educação, entender o aluno individualmente. Educação infantil, ensino fundamental e agora com o ensino médio. Salas climatizadas e monitoradas por câmeras, reforço escolar, aulas de dança, violão e karatê, acompanhamento com psicopedagogo, fonodiólogo e nutricionista, aulas de empreendedorismo e xadrez, carga horária diferenciada para os alunos do ensino médio, com os melhores professores da cidade. Instituto Educacional São Sebastião, Avenida João Isidoro França, Zona Norte da Capital, Conjunto Itaperu. Telefone para contato no seu vídeo. E agora eu vou para um rápido intervalo comercial, mas você não sai daí que é rapidinho. Eu já volto com mais novidades aqui no Bom Demais. Na volta você acompanha junto comigo cobertura completa em primeiríssimas mãos, primeiríssima mão do Shousaço, do Fábio Júnior e José Augusto. Tem também matéria sobre beleza. Vamos estar falando para vocês de casa sobre um super tratamento para os seus cabelos. Tudo isso e muito mais no Bom Demais de hoje. E eu volto já. Tchau.